Fala galera Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Automobilista 2 aqui no canal, nova versão beta chegando com algumas mudanças, principalmente já a gente está podendo já configurar o carro pré-corrida, então mexer em alguns detalhes do setup, então eles estão aí deixando nos eixos o jogo, não sei com todo esse problema de saúde mundial se eles vão manter a data, até eu quero me formar com o Renato para passar para vocês nos próximos vídeos e vamos lá pessoal, eu quero fazer um trato com vocês, essa semana eu quero me matar um pouco mais aqui e tentar trazer dois vídeos por dia, eu sei que vai ser difícil, mas eu vou tentar fazer isso, porque cara, vai ser bom para todo mundo, para mim que estou em quarentena e para vocês também que estão em casa e terem um pouquinho mais de lazer e entretenimento no YouTube, beleza? Pessoal, vamos fazer uma minissérie então, o seguinte, vocês pediram para trazer protótipo, protótipo é um carro que raramente eu trago, não lembro de uma vez que eu trouxe, lembro de um Toyota híbrido que eu trouxe no Project Cars 1, se eu não me engano, cara, eu não lembro mesmo de ter trazido, então a gente vai passear aí por protótipos até de empresa brasileira, com o Metal Moro, então tem muita coisa interessante para a gente trazer por aqui, tá? Então, a gente vai passar pela P4, vamos começar com esse aqui, tá? O S2000, depois a gente vai para o Metal Moro MRX, depois a gente vai para o P3, mais um Metal Moro MRX Honda, depois a gente vai para o P2, né? Esse aqui, bonito esse aqui, cara, mais um Metal Moro, ó, deve ter muito mais aerodinâmica, e depois a gente vai para o Metal Moro, é o P1, tá bom? Então tem bastante coisa para a gente trazer, escolher, tá? E acho que em uma semana a gente mata isso aí, mas como eu falei para vocês, vamos começar aqui no P4, vamos aqui com o MCR2000, e vamos acelerar Interlagos, tá? Uma novidade também interessante, que eu não sei se no último já tinha, mas a luz está funcionando, então a gente vai fazer uma transição, como se fosse ali uma corrida de Endurance Interlagos, a gente vai começar de dia e deve terminar a noite com luz acesa, então acho que vai ser bem legal, 5 voltas, deixei bem acelerado, espero que vocês curtam, e galera, esse trato é o seguinte, eu faço o vídeo daqui, vocês correspondem daí, tá? Deixem um like, comentem, e vamos trazer conteúdo bom para vocês aí durante essa quarentena, beleza? Beleza, galera? Então é isso, vamos para a pista, vamos acelerar. Vamos embora. Bastante cuidado na largada. Eles estão muito cautelosos, né? Então, isso acaba dando uma broxada no início, mas daqui a pouco melhora. O cara, o som do carro, ele dá uns pipocos, né? Interessante. Não tinha o carrinho, ó, tem o carro do lado, tá até bom em olhar. Sai, filhão, não estraga meu vídeo. Caramba, velho. Tá tudo meio frio, né? Ele é ariscozinho aí, cara, para entrar de frente, deixar uma aceleraçãozinha interessante. Bora. Eles pegam a barca. Eu ainda quero entender por que o carro dele sempre corre mais que o nosso, cara. Eu não sei o que acontece, eu não mudei nada, cara. A única coisa que eu mudei foi combustível, só isso. Para não ficar com ele muito pesado, não ter desculpa do carro estar pesado, sabe? Bom, os caras aceleram muito na reta. Fui bem cauteloso, tá? Por isso que eu passei um pouco à frente. Porque eu fiquei com medo dele dar aquela guinada de traseira. Estou pegando o jeito do carro, né? Vamos olhar as câmeras daqui a pouco, né? Cara, essa câmera é fantástica, cara. É fantástico. Capaz, vamos de capacete. Vocês sempre pedem. Rafa, acelera de capacete. Então, vamos lá. É até bom que a gente demore um pouquinho, porque eu quero ver anoitecer aqui. E aí eu vou passar exatamente qual que é o mais legal, qual que é o mais fácil. A gente perde um pouquinho da noção de entrada. Vai, filho. A gente pega na frenagem, hein? É muito legal quando você tira o pé do acelerador. O som que ele vai fazendo, né? Vamos lá. Já deu mais ou menos para entender. Vamos dar uma forçada agora. Câmera de cima. Câmera traseira. Legal que o som muda bastante nessa parte. Ó, os toros. E vamos com a nossa camerazinha aqui de buenas. Visão traseira. As laterais. Esse espelhão ajuda bastante. Só tem cinco marchas. Vamos lá. Vamos concentrar. Ô, filhão. Tirou toda a minha descida do S. O segredo do S é esse, cara. Se você perder a entrada, esquece a primeira curva. A primeira curva acerta a entrada e prepara para você pisar uma vez no pé só. Aí o cara fica na frente te travando e ferra tudo. Ó, vocês estão vendo que já está querendo atardecer, né? A pôr do sol. Vamos ver se o terceiro entra melhor. A terceira entra melhor. A gente pega ele por dentro aqui. Travadiando o freio, mas é tranquilo, tá? O freio está de boa. Olha o freio aqui. Demorou para fechar, ficou. Agora eles aceleram. Não dá para entender. Eles gostam de brigar lado a lado, sabe? Vou pegar ele na subida. A gente vai fazer uma volta limpa. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Curte o som. Eu vou tentar não ser atrapalhado e fazer uma volta legal para vocês aí. Vamos lá. Eu vou tentar não ser atrapalhado e fazer uma volta legal para vocês aí. Eu vou tentar não ser atrapalhado e fazer uma volta legal para vocês aí. Eu vou tentar não ser atrapalhado e fazer uma volta legal para vocês aí. Eu vou tentar não ser atrapalhado e fazer uma volta legal para vocês aí. Galera, olha que legal a profundidade da pista, cara. Os prédios em São Paulo acendem a luz, cara. Cara, eles conseguiram melhorar muito, cara. Olha isso aqui, velho. Que show, cara. A luz, cara, ela reflete no rosto da gente, cara. Opa! Passamos no curute ali e deu para sentir o volante balançar. Isso é bom, hein? Será que eles melhoraram isso também? Vamos ver. É, ó, melhorou um pouquinho mais a sensibilidade externa, pelo menos aqui. Olha os prédios lá fora, cara. Que legal, velho. Pô, Geisa, que bacana, velho. E aí... Tô olhando mais pro além do que pra... Cara, que legal, tá, galera? Porra, deu pra gente ver muita coisa aqui. Tanta coisa que faltou se concentrar mais no carro e acelerar, cara. Tô pirando aqui nessa noite. Que legal, velho. Ó o botãozinho aqui, tá? Campo da luz, né? Que show, cara. Porra. Feliz pra caramba com esse jogo. De verdade, galera. Promete, cara. Promete. É isso aí. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco do carro. Eu acabei de gravar. Gravei no final de semana o Fórmula 1. Então a diferença aerodinâmica e de tocada, puta, é absurdo. Então agora eu vou pulir minha mão pro próximo vídeo. Eu nem testei ele. Nem testei a pista. Nem testei o carro, tá? Então eu sempre tento vir bem cru. Tentem não julgar a minha pilotagem por isso, tá? Mas eu não achei ele dos mais fáceis, não, tá? É gostoso. Mas ele tem uma frente muito agressiva, tá? Então tem que tomar cuidado com as entradas de curva. Mas vai de boa, tá? Com bastante cuidado. Cautela. Né? Então, não é um carro tão na mão assim, mas muito gostoso de pilotar. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Acho que anoite eu vou trazer mais um automobilista pra vocês. Um outro protótipo, tá? E aí durante a semana eu trago um vídeo de automobilista por dia e um vídeo de outro jogo, tá? Pra gente não ficar também só no automobilista. Mas eu espero fazer uma semana bem divertida aí, com bastante entretenimento pra vocês. Lembrando que vocês têm que fortalecer aí, beleza, galera? Então é isso, Rafa Bíblia ficando por aqui. Parabéns, Rays. Eu tô muito feliz aqui nesse momento de vocês. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Fui.